Olá! Seja bem-vindo a Filosofia das Guildas, a série na qual eu explico a motivação, os desejos e a filosofia por trás das 10 guildas de Ravnica. Essa série é uma série mensal e apesar de sempre ter alguém que reclama de qual foi a guilda que eu escolhi para falar esse mês, eu sinto a obrigação de lembrar que não sou eu que escolho a guilda que eu falo a cada mês, são os apoiadores do canal. Se você gostaria de ajudar o canal em troca a receber alguns benefícios, como por exemplo, escolher qual guilda eu vou falar na Filosofia das Guildas, o link para o Apoia-se está na descrição do vídeo e através dele você pode me ajudar financeiramente, me ajudar a sustentar o canal e fazer tudo isso. Como vocês leram no título, hoje nós vamos falar sobre o Sindicato Orzove, a guilda branca e preta que é ao mesmo tempo uma espécie de religião e máfia em Ravnica. Vamos lá? Antes que eu comece a falar do Zorzove, eu vou fazer aqui uma coisa que eu não costumo fazer no canal. Esses vídeos eram para ser uma coisa atemporal, que você pudesse assistir qualquer dia, qualquer mês, qualquer ano e ia dar certo. Mas esse vídeo está saindo no fim de novembro de 2018 e eu acho importante apontar isso. O André Manente, do canal Um Motivo, ele tem uma iniciativa chamada Natal Mágico, na qual ele procura alguma caridade que ele possa ajudar, que a gente, enquanto comunidade de médicos, possa ajudar. Angaria fundos, angaria doações, seja doação em dinheiro, em produtos, em carta para vender e converter em dinheiro, para ajudar essa caridade. Esse ano ele escolheu um abrigo de crianças em situação de risco. Muita gente não sabe, mas eu trabalhei por muitos anos com crianças em situação de risco e é uma coisa... É meio ridículo falar que órfãos têm uma vida dura, mas órfãos têm uma vida bem dura, cara. E ser órfão não é nem o começo do que qualifica como situação de risco. Esse pessoal está precisando, principalmente, de um freezer para guardar comida para as crianças. Cara, é isso. É uma ONG para ajudar a criança em situação de risco, que a briga funciona no contraturno da escola. Então, tipo, a criança que estuda de manhã vai lá à tarde, a criança que estuda à tarde vai lá de manhã, para ter atividade, para ter o que fazer, para se desenvolver, para ser um membro produtivo da sociedade. Por mais que isso vá contra a ideologia do Zorzov, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada no vídeo que o André Mandente fez sobre isso. E se vocês não quiserem ver vídeo porcaria nenhuma, que eu já faço vídeo longo demais, só quiser ajudar, eu vou colocar o link para a vaquinha dele aqui na descrição. Beleza? Então, agora sim, vamos começar a falar do Zorzov. O que as duas cores têm em comum? Bom, é claro que as duas cores têm muito mais em contraste do que em comum, mas essa vai ser a próxima pergunta. O que as duas cores têm em comum? As duas querem o melhor. O branco quer o melhor para todos, o preto quer o melhor para si, mas os dois querem o melhor. A forma como os dois conseguem juntar isso é você esticando tanto a definição do que é todo mundo, quanto a definição do que é para si. Enquanto o branco sozinho, ele quer o bem, ele quer o melhor para a sociedade inteira, quer que todo mundo seja feliz. O preto quer mais que todo mundo se ferre e eu esteja muito bem na fita. Como fazer isso dos dois lados? Bom, é simples. Eu quero que todo mundo que eu me importo, isso também, todo mundo que é como eu, tenha o melhor. Quem não for como eu que se lasque. O branco com o preto, ele tem essa coisa de separar o mundo em nós e eles. Saindo um pouco do Orzhov, isso pode ser a nossa igreja e a igreja deles, a nossa família e a família deles, a nossa empresa e a empresa deles, o nosso clã e o clã deles. Seja o que for, somos nós contra eles. Então, dessa forma, o branco tem satisfeita a sua vontade de fazer o melhor para todos nós. Porque todos nós não é todo mundo de verdade, é um grupo restrito de pessoas. E o preto, ao mesmo tempo, tem satisfeita a sua vontade de ter o melhor para si e os outros que se lasquem. Porque, da mesma forma, o para si não é apenas eu individualmente, mas sim o grupo de pessoas que é como eu. Mecanicamente, as duas cores no jogo de Magic, as duas cores são muito semelhantes. As duas são as melhores cores para matar criaturas, as duas são as melhores cores para limpar a mesa, as duas são as melhores cores para voltar criaturas do cemitério para o jogo. É engraçado porque o branco e o preto são claramente as duas faces da mesma moeda. Tem muitos efeitos que os dois fazem igualmente bem e a diferença é em lore, em explicação. Porque o branco volta criaturas do cemitério para o jogo porque ele usa os poderes sagrados para voltar o espírito ao corpo de carne para que volte ao combate. O preto traz criaturas do cemitério para o jogo porque ele manipula os espíritos dos mortos e obriga a ele, toma o controle dos seus corpos e faz com que ele volte-se porque é o seu serviço e não terminou o verme insolente. De qualquer forma, o resultado final acaba sendo o mesmo, mas a razão pela qual é feito é bem diferente. Mas eu já estou começando a falar de diferença quando... Bom, vamos começar a falar de diferença então. Qual a diferença entre as duas cores? Qual é o conflito interno da guilda? Ok, branco e preto são diferentes como poucas coisas no Magic. O preto é para si, o branco é para todos. O preto pensa em desenvolvimento individual, o branco pensa no desenvolvimento coletivo. O preto pensa na escuridão, o branco preto pensa na luz. O preto é ruim e o branco é bom. Não, não. Esse lance do bom e do mal, como eu falei ruim? Esse lance do bom e do mal é uma coisa bem antiga, bem arcaica. É verdade, quando o Magic foi criado em Alpha 93, tinha esse lance de que o branco era bonzinho e o preto era malvado. Tão logo a Wizards começou a pensar nas histórias, eles viram que isso não dá muito certo. Porque veja bem, todas as cores podem ser vilões, todas as cores podem ser más, todas as cores podem ser cruéis. Todas as cores podem ser heróis, todas as cores podem ser gentis, todas as cores podem ser um exemplo a ser seguido. Se o Magic se forçasse a tudo que é bom é branco e tudo que é mal é... Tudo que é bom é branco e tudo que é mal é preto, eu acho que eu falei trocado aí, se a Wizards se forçasse a isso, a gama de histórias que possivelmente poderiam ser contada, a gama de heróis e vilões, ia ficar muito pequena. Porque se todos os heróis são brancos e todos os vilões são pretos, as outras três cores são o quê? É o cachorro, a namorada e o... E o... E o figurante? Não dá, cara. Preto e branco não é bem e mal. Nós temos vilões pretos, não vou começar a listar vilão preto que tem de rodo, mas temos vilões brancos, como Konda ou Eliode. Nós temos heróis brancos, de novo, é verdade, tem de rodo. Mas nós temos heróis pretos, como Toshiro, Mesawa e Crovax. Ah, é, mas você acabou de falar que tem um monte de herói branco e vilão preto? É claro, cara, isso está na diferença das cores. O preto pensa primeiro em si e o resto que se foda. É muito fácil ser um vilão quando você tem essa mentalidade. O branco pensa o oposto. O branco pensa, o importante são os outros. Eu poderia morrer em nome da causa que o importante é que os outros vivam. Cara, é muito fácil fazer um herói assim. Então, sim, é fácil fazer heróis brancos e vilões pretos, mas as cores em si não são inerentemente boas ou ruins. O conflito dos Orzove está no jogo de lealdades. Os Orzove, como eu já expliquei, eles são um grupo que é meio igreja, meio máfia. E eles estão constantemente tentando melhor para o seu grupo. Isso é branco. Mas eles também querem constantemente melhor para si, porque eles são pretos. Isso coloca todos os membros do Orzove numa situação muitíssimo delicada. Veja bem, a única forma de você vencer é tendo alianças. Mas você vai precisar, eventualmente, enfiar uma faca nas costas das suas alianças. E se você demorar, elas vão enfiar uma faca nas suas costas. Esse é o dilema Orzove. Você precisa de aliados para ir adiante. E, ao mesmo tempo, você sabe que vai ser traído por seus aliados. E que você vai precisar trair seus aliados. Então, é uma perda de tempo terrível ter aliados. Com o que a guilda se importa? Qual o seu objetivo final? E que ferramentas ela usa para alcançar esses objetivos? Bom, vamos ver o objetivo de cada uma das cores isoladamente. Branco quer paz. Branco quer todo mundo legal. Branco quer tranquilidade. O preto quer tudo. O preto quer onipotência. O preto quer poder. Mas como você pode ter poder e paz ao mesmo tempo? Na verdade, isso é razoavelmente simples. É só você usar o poder para controlar a paz. Os Orzove vivem em uma estrutura hierárquica, regulamentada, pesada. Eles são parecidos com os azórios nesse sentido, porque os Orzove têm regras muito rígidas e claras que vão custar a sua vida. Diferente dos azórios, essas regras não derivam de uma vontade de melhorar o mundo como um todo. No caso dos Orzovem, essas regras servem para me manter no poder e manter você no seu lugarzinho. Os Orzovem acreditam muito fortemente na hierarquia. Eles entendem que a infelicidade deriva de você desejar uma coisa que você nunca vai alcançar. Ora essa, se você tem uma hierarquia muito bem estabelecida, você sabe exatamente o que você vai alcançar. Se você sabe claramente o que você vai alcançar, você não vai perder tempo desejando coisas diferentes disso. Se você não perde esse tempo, você nunca vai ser infeliz. Essa é o resumo da organização social Orzove. Você obriga uma hierarquia. Para aqueles que estão na base da hierarquia, você martela, você esmaga. Isso, faz barulho do lado do microfone. Seja bem gentil com a galera que estava de fome de ouvir. Desculpa, turma. Então, você esmaga quem está embaixo da hierarquia para que eles não tenham sonho, para que eles não achem que vão ser alguém na vida. Enquanto isso, quem está aqui em cima, tudo pode, tudo quer, já sabe exatamente quais são seus deveres. Porque é Orzove, cara. Ninguém está realmente por cima da carne seca. Quem está lá em cima, está constantemente com... Você só lembra que eu acabei de falar a respeito da faca nas costas? Quem está aqui em cima, está constantemente com o risco de ser assassinado, de ser esfaqueado, de ser traído. Então, você sabe quais são suas obrigações e você sabe o que você tem que fazer para manter os seus colegas que também estão aqui em cima felizes e contentes. O que a guilda detesta? Bom, para você entender o que mais odeia uma guilda de cores inimigas, é só você olhar os inimigos das cores em comum e ver o que é aquilo. Então, o outro inimigo do branco é o vermelho. O outro inimigo do preto é o verde. Logo, a junção do vermelho e verde é o que os Orzove mais odeiam. No caso, é Gruul. E por que os Orzove odeiam os Gruul? Os Gruul agem com paixão, agem com ímpeto, agem com vontade, agem pelo amor e pelo ódio. Isso estraga bastante o rolê dos Orzove. Porque, veja bem, se o sujeito está usando a lógica para bolar suas ações, você pode conversar com ele e fazê-lo ver por outro ângulo. Se o sujeito está usando o raciocínio para determinar a sua ação, você pode discutir e alterar o raciocínio dele. Você pode mostrar outros fatos que ele estava considerando e que, a partir de agora, vão fazer parte do seu raciocínio. A paixão não tem nada disso. Se você quer matar um Orzove porque você odeia ele, se você quer matar um Orzove porque é o seu trabalho fazê-lo, você pode ser convencido de que existe emprego melhor, um trabalho melhor. Se você quer matar um Orzove porque essa é a forma de salvar a cidade, porque ele é o câncer que machuca a cidade, ele pode demonstrar que ele não é realmente um câncer. Na verdade, ele ajuda muito e que ele é uma ferramenta importante na manutenção da cidade. Se você quer matar um Orzove porque você odeia ele, odeia mais do que tudo, odeia sem pensar, tem aquele ódio frio e constante, não existe absolutamente nada que ele possa fazer. A paixão, a ação que parte do coração é a fraqueza do Orzove. Eles não têm nenhuma ferramenta para segurar isso, eles não têm nenhuma ferramenta para conter isso, eles não têm uma ferramenta para desviar isso. A paixão arrebatada segue em frente. Quais são a maior força e a maior fraqueza da guilda? Bom, a maior força do Orzove é a sua capacidade de instaurar a ordem, de impor a ordem, de fazer a coisa funcionar como ela tem que estar funcionando. Dá para pensar que isso seria uma habilidade do branco e não do preto, mas tem uma diferença importante. Quando o branco puro institui a ordem, ele faz isso de uma maneira justa que impacta todo mundo igualmente. Quando os Orzove institui a ordem, eles fazem isso de uma forma que está ruim para todo mundo, mas para quem não é Orzove está pior. Entende? O branco puro, ele tem a lei e ele segue a lei porque é a lei. Os Orzove têm a lei, aí tem aquele detalhezinho na lei, aquele último parágrafo que eu coloquei aqui só para o caso de alguém tentar sacanear comigo. Entendeu? Então, eu imponho a lei, eu imponho a ordem, eu vou fazer com que a minha vontade seja, eu Orzove, vou fazer com que a minha vontade seja seguida. E quando chegar a hora disso aplicar a mim, eu não vou super concordar com isso. A maior fraqueza dos Orzove, por outro lado, é a sua habilidade de autodestruição. Porque, como que a gente está falando, os caras vão lá e impõem a lei com um buraco, um loophole para protegê-los. Eles querem que o mundo seja bom para os deles e ruim para quem não faz parte dos deles. Ora, o que define se você é ou não parte do grupo é o grupo. Se os Orzove decidem que algum dos Orzove não é mais um Orzove, ferrou. Mas, é assim que funciona, é assim que é o alto escalão, constantes assassinatos e trocas de poder. Então, a guilda está constantemente se autodestruindo, porque ela está matando seus líderes e matando suas figuras imponentes. Diabos, os Orzove estão governados por um grupo de fantasmas, justamente porque é praticamente difícil de matá-los, eles já morreram. mas, a guilda está constantemente se destruindo, enquanto tenta manter essa postura de, de que está tudo certo, está tudo bem, está tudo bom. Personagens Orzove na cultura pop. Esse é um... É engraçado. Eu estava fazendo a lista e aí eu percebi que a lista, por mais que eu fizesse, ela ia em três classes e mais um personagem. Tem um personagem que não está nas classes que eu vou falar e seguir e esse personagem é Magneto. O Magneto que eu já usei como exemplo de um vilão branco, ele é um ótimo exemplo de um vilão Orzove dos quadrinhos. O Magneto, ele deseja o bom, o bem para a sua raça, os mutantes. Quem não é mutante, morra. Quem se importa? Na melhor das hipóteses, ele só não se importa. Na pior das hipóteses, ele ativamente quer destruí-los. O Magneto vê os mutantes como sua família e os não mutantes como uma raça inferior que deve ser destruída. Todos os outros personagens, eu até ia falar do Dom Corleone agora, porque o Dom Corleone é a mesma coisa, ele tem um respeito aterrador pela sua família, mas se fica claro que ele precisa encher o seu filho de bala, ele enche. Se fica claro que a família está durando mais tempo do que ela é útil, bom, o respeito dá uma... Ele ainda respeita, mas ele mata mesmo assim, porque sabe como é, né? Mas aí eu estava olhando outros personagens e tipo, é tudo mafioso, todos os mafiosos da cultura pop, cara, pode ser os sopranos, pode ser... Porque a máfia, as máfias, tem muito disso, do respeito e de querer o melhor para nós, para os membros da família e paciência para quem não é. Quando eu falo máfia, eu não me refiro unicamente à organização criminosa italiana, mas se você for para a Yakuza, por exemplo, a Yakuza é absolutamente orzove, tem ideais, assim, inabaláveis de dever e honra. Você não falha com a Yakuza, você não mente com a Yakuza, você jamais comete uma desonra em nome da Yakuza. Agora, sabe qual é a coisa que você faz menos do que isso? Você não se mete com a Yakuza. A Yakuza está ali, você baixa a bolinha e fica de boinha, senão o negócio vai ficar bem pior para o seu lado. Yakuza, máfia. É claro, eu estou falando isso de uma visão mais romantizada, a visão que você encontra da máfia e da Yakuza em livros, seriados, jogos de videogame, programas de televisão. Eu não tenho conhecimento de pera mão. De repente, a máfia de verdade, a Yakuza de verdade está muito mais longe disso do que o cinema e os videogames pintam. O outro grande e repetido exemplo no qual eu coloco todos os personagens, não todos, mas 90% dos personagens de Game of Thrones são as igrejas. As igrejas corruptas, e é o que eu... Vou fazer um adendo aqui porque eu não estou falando da Igreja Universal do Rei de Deus ou qualquer igreja real. Ainda. Calma. As igrejas corruptas que são super comuns em obras de fantasia, elas são Orzove. Sabe, a Igreja dos... Igreja dos Sete ou dos Nove em Game of Thrones? A Igreja de Game of Thrones, a Igreja tanto de Westeros como a outra. Cara, acho que qualquer igreja que aparece como um antagonista em qualquer obra de ficção. A Igreja em Diablo, a Igreja Católica do Claude Frollo em Notre Dame, antes que caia o Matano, não estou falando a instituição da Sagrada Igreja Católica, eu estou falando da Igreja Católica como ela é demonstrada no desenho Qualcunha de Notre Dame e da Disney. Calma, galera. Isso ainda é um vídeo sobre jogos de cartas. Então, sempre que a Igreja, que qualquer Igreja, é mostrada como uma vilã, isso é um exemplo de Orzove. Por quê? É meio comum, cara. Igrejas vilanescas são todas a mesma coisa. Nós acreditamos no bom e divino Deus para nós. O bom e misericordioso Deus para conosco. Para você, infiel, filisteu, ele é furioso e vingativo. É tipo, mortadela e salaminho tinham uma piada recorrente com isso, que os padres estavam comendo enormes banquetes, como enchendo um rabo de comida, tudo gordo, comendo pra caramba. Aí chega um pobre na Igreja e pede uma esmola. Aí o padre limpa a banca, dá uma moedinha pra ele e aí o pobre faz Mas, e esse banquete? O padre faz Meu filho, a gula é um pecado. E volta pro banquete. Isso é muito Orzove. Pra mim, tudo... Caraca, uma frase dito popular que é a epitomia do Orzove. Para meus amigos, tudo. Para meus inimigos, a lei. É exatamente isso. É demonstrar uma lei que é feita de forma a ajudar você que está no poder e ferrar com quem você não quer que chegue ao poder. O que me leva ao terceiro... A terceira classe de personagens que é bastante Orzove e essa sim é absolutamente impossível não fazer um paralelo com o mundo real. Partidos Políticos Todos Política é um conceito do médio que branco porque é uma forma de você governar para todos. São regras que se aplicam a todo mundo. No mundo real, essa ideia de que política é para todos e que as regras se aplicam para todo mundo e que todos são iguais perante a lei é muito bonitinho de ver. É muito teórico, muito fofo. No mundo real as coisas não são tão para todo mundo assim. No mundo real é o bom e o melhor para os meus e os que não são os meus que se arrebentem. Isso vale tanto para políticos fictícios quanto para políticos reais. Eu não sei qual a sua posição partidária mas a menos que você seja um membro de alto escalão do seu partido e se você for lembre-se por favor que o link para apoio está na descrição do vídeo a menos que você seja um membro de alto escalão do seu partido se você acredita que o partido político que você gosta seja qual for vai mover uma palha a seu favor bicho você vai se decepcionar eu não estou dizendo que o partido só vai fazer coisa que vai te ferrar o que eu estou dizendo é que até pode ser que o partido faça coisas que são boas para você mas ele não fez isso pensando em você todo partido político ele vai tomar as atitudes ele vai fazer as coisas da maneira que dá mais dinheiro e poder para quem está sentado na cadeira do chefão às vezes acidentalmente isso facilita a coisa para o seu lado só que a quantidade igual de vezes se não mais frequente acidentalmente isso ferra o seu lado e como eu disse aí sim eu até pensei que eu podia falar alguns políticos aqui e aí eu falei putz eu vou falar isso e eu vou ficar o resto da vida falando o nome de político porque absolutamente todos os políticos todos eles reais ou fictícios se aparecer algum político na sua vida que parece que ele é infinitamente justo e bom e que ele não comete erros eu te garanto que ele só é um mentiroso particularmente competente da mesma forma se aparece um político na sua vida que só faz merda meu deus do céu ele é absolutamente incapaz de dar um adentro o cara não fez nada que preste é porque você está lendo a opinião dele escrita para os seus adversários ninguém é 100% bom ou 100% mal isso só existe conta de fada galera então bom vai deixa eu pegar algum político para dar de exemplo cara chega a ser difícil de falar porque são absolutamente todos todos os políticos que você já viu em qualquer obra de ficção e todos os políticos que você já viu em qualquer obra de não ficção eu sei que pessoas reais são um espectro das cinco cores mas enquanto exercer o seu poder como político existe duas formas de você avaliar a pessoa ou ela está agindo de uma maneira muito orzove defendendo seus próprios interesses sob a guisa de estar fazendo bem para a população ou você é incrivelmente crédulo com isso vamos encerrar essa filosofia das guildas eu sinto muito não ter mais personagens orzove mas cara eu não queria me repetir e ficar só esse padre esse padre esse padre esse político esse político esse político esse rei lembra que rei é político gente então se você quiser ou se lembrar de algum personagem orzove que foge desses grupos de políticos mafiosos e e clero por favor deixe um comentário aqui embaixo e eu adoraria ouvir alguns se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se você não gostou desse vídeo deixe seu desjoinha se você cara eu sei que vai ter gente que vai ficar surpreso com a minha posição política e comente sobre isso também e pela terceira vez desse vídeo se você gostaria de me ajudar com mais a fazer mais vídeos como esse quer saber essa eu vou vou dar uma uma variada especificamente dessa vez nesse vídeo se você gosta do conteúdo que eu faço e gostaria de fazer ele crescer não doe pro apoia-se dá uma espiada aqui no Natal Mágico do André Manete que é uma iniciativa muito legal é muito bacana ver a comunidade de Magic fazendo algo realmente relevante cara eu não sei quantos de vocês lembram disso mas 20 anos atrás todo card game era um joguinho do capeta quantas pessoas que perderam coleção porque a mãe crancou com a igreja e jogou fora e queimou tudo e rasgou tudo e destruiu e RPG RPG e Magic foram jogados sempre no mesmo balaio mais errado que seja e sempre foi meio demonizado então é muito bom quando a comunidade se junta e consegue fazer algo de bom sabe conseguir o André tem os números certinhos no vídeo dele vou botar o link dele na descrição também mas a gente já quando digo a gente a gente comunidade de jogadores de Magic do qual eu faço parte a gente já conseguiu já ajudou um orfanato já ajudou o abrigo de animais com valores expressivos é claro ninguém aqui tá achando que vai comprar um imóvel novo pro abrigo de crianças mas qualquer 10 real que a gente consiga ajudar é uma ajuda que os caras não iam ter e fortalece a nossa comunidade e mostra de verdade mostra perante a mídia e perante o mundo que nós não somos adoradores do capeta em forma de cartinha esse jogo de cartinha serve sim pra unir pessoas boas pra fazer coisas boas então pessoal por favor se agora nesse fim de ano com o 13º se der pra sobrar uns 20 conto aí 30 conto aí dá uma mão pro projeto natal mágico até a próxima pessoal tchau tchau